Bom, bem que eu pensei que vocês podiam ir lá tocar, cantar. Vai ser uma noite muito divertida. Achei, Júlio, tá aqui, olha. Bem bom? Ah, bem bom. Olha, é muito ótimo. O que você acha, Júlio? Júlio, o que você acha? Ah, vamos lá. Tudo bem. Ah, fica muito. Deixa o palmoço. Você podia dar uma mãozinha nesse romance da Ana. Fazendo o quê? Você conhece o Luiz Fernando? Conheço. Convida ele pra ele ir lá em casa hoje à noite. Bom, a Ana ficou de apresentar ele ao papai amanhã. Mas eu acho uma bobagem essa história dela ficar escondendo, adiando. Pode estragar tudo. Eu não vou me meter nessas coisas, Cristina. Mara, você eu não é amiga da Ana. Sou. Então, você acha que tem cabimento a Ana ficar escondendo o Álvaro do Luiz Fernando? Alguém nesse mundo pode não gostar do papai. Faça ele o que fizer. Não, mas por que você não faz isso em vez de mim? Olha pra mim. Eu sou a caçula, sou a irmã mais nova, infantil. Você acha que alguém vai ouvir o que eu vou falar? Vai. Obrigada. O que é que eu faço, mamãe? Só você sabe. Aí está o primeiro erro. A primeira que deveria saber era a Ana. Mas ela está muito interessada nesse jovem, intendente da Marinha. E agora, além do mais, apareceu o Evaristo, que se interessou por ela também. Corta pela raiz. Não, não é tão fácil assim, não. O Evaristo é um bom rapaz, boa família, bom político. Eu tentei. Você está com medo de quebrar a cara, Barreto. Olha, estou te desconhecendo, hein. Mumu, o que é que eu posso oferecer para a Ana? Segurança? Amizade? Amor, Barreto. Mas ela é uma menina, Mumu. Filha do meu melhor amigo. O Álvaro jamais iria compreender. Esquece o Álvaro, esquece. Se fosse possível. É possível. Se não, faz como eu, Barreto. Fica por perto. Quando tiver uma oportunidade, morte. Por exemplo, aposto que me perdoe, mas hoje eu não perco aquele jogo de pif-paf por nada nesse mundo. O Barreto, Brasília, não é ninguém? Ah, com licença, Mumu. Sim? Claro, claro, pode passar. É o presidente. Mas você não gosta de morar aqui? Gosto, Ritinha. Mas na casa da tia Fausta é melhor. Outro dia eu fui pedir para a Ana comprar um sapatinho para mim. Uma bobagem. Sabe o que ela disse? Que não. Que não podia. Olha, na casa da tia Fausta tem cinco empregaços para fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, Ritinha. Aqui é a bar. Sempre de cara feia. Depois, sua tonta, lá não tem o perigo de eu cruzar com o Luiz Fernando. O que você vai fazer, então? Primeira providência. Falar com a tia Fausta. Está muito bonito mesmo na sua mão. Ai, tia. Eu não sei como as meninas podem falar tão mal da senhora. A Ana também? Bom, é mais a Yolanda. Mas a Ana fica um pouco dividida. Tia, eu adoro o papai. Mas eu sei que a senhora quer o melhor para nós. E é mesmo. A senhora sabe que a Yolanda tem andado de lambreta com aquele vizinho. Não fale nisso que eu fico horrorizada. O clima lá em casa está péssimo, tia. Papai sem dinheiro, a Ana chorando pelos cães por causa daquele tenente. Ah, mas o Evaristo vai dar um jeito nisso. Eu confio nele. Eu acho ele tão, tão distinto, não é? Arrumado. Acho que combina mais com a Ana. Ele podia ir lá em casa hoje. Vai ter jogo. Jogo? Ai, meu Deus, a senhora não sabia. Ai, não devia ter contado. Seu pai vai fazer jogo em casa de novo? É o jeito, né, tia Fausta? Mas eu juro que se não fosse por causa de vocês, eu mandava a polícia lá. Dava um flagrante e acabava de uma vez por todas com esse negócio de jogo clandestino em casa, prejudicando a reputação de vocês. Esquece, esquece. Eu disse uma coisa horrível. Esquece. Mas eu fico preocupada, tia. Eu fico com medo de que alguma coisa aconteça lá em casa enquanto aquelas pessoas estão jogando, estão bebendo. Será que eu posso vir dormir aqui hoje? Ah, claro. Coitadinha, não fica preocupada. A casa é sua. Então eu vou falar com a Ana e volto já. Eu acho que vai ser melhor pra nós duas. Vai ser muito bom. A senhora fica tão sozinha, não é? lindinha. Alô? Delegacia. Décima terceira. Eu queria fazer uma denúncia. É, a denúncia de jogo clandestino. É, gente que tem cassino em casa. É a dinheiro. Dinheiro alto. É, a dia... E aí a dia...